Eu, você, nós, nós Aqui neste terraço a ver a mar O sol já vai caindo no seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em cores sem desfaz Escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu, eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar a meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar da vai fechar E há sempre uma canção para cantar Aquela feia história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E vem aquele beijo Ah, fez de beijo E vem aquele beijo Uh, 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 uh E já fez Uh, 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 uh E já fez Aquela fé da história De um desejo Que todas as canções Têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo